Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito da conta digital e do seu cartão de crédito mercado pago mercado pago tem pego aí de alguns clientes de surpresa mas entenda bem que não é todos os clientes a menos que você tenha feito o que algumas pessoas acabaram por descobrir estão fazendo estão conseguindo aí ganhar bons aumentos de limite devido a essa tática que eu também te adianto que não é nova e que você também pode tentar fazer isso em diversas outras instituições em que você tem a conta corrente de cartão de crédito e a bola da vez é que alguns clientes do mercado pago descobriram que ao fazer a portabilidade de salário ou seja passar a receber o seu salário pelo mercado pago isso te daria aumento de limite o que está acontecendo é que algumas pessoas que fizeram a portabilidade de salário estão ganhando aumento de limite da instituição financeira e como eu falei no início do vídeo isso não é exclusivo do mercado pago é claro que se você tem conta no banco Inter banco C6 Bank PagBank e tantas outras instituições financeiras seja físicas ou seja digitais que você tem a conta corrente de cartão de crédito você também pode fazer a mesmíssima coisa fazer a portabilidade de salário porque que acontece isso de você ganhar um aumento de limite muitas vezes você é correntista e tem só o cartão de crédito de débito e quando você faz a portabilidade de salário por tabela você tem uma tendência a ganhar um desses dois ou você ganha o aumento de limite ou você termina por ser contemplado aí com aprovação do cartão de crédito se é que você só tinha o cartão de débito pessoal isso é bem simples isso é porque você mostra para instituição financeira sua transparência a verdade de quanto que realmente você ganha mensalmente isso você mostra o seu lado transparente de que realmente você ganha aquele o valor que você mencionou geralmente no momento que você abriu a conta quando você já tentou solicitar algum cartão de crédito dessa instituição agora tenha em mente pessoal fazer a portabilidade de salário tanto para o mercado pago como para banco Intel para qualquer outra instituição tem em mente não é certeza de que você vai fazer a portabilidade e você vai ganhar esse aumento de limite não tem nada garantido isso também ainda depende do perfil de cada cliente mesmo você fazendo a portabilidade de salário tanto para o mercado pago como para qualquer outra instituição financeira ainda passa por uma breve análise de crédito interna em que o banco ele pode sim decidir se vai te dar naquele momento que você fez a portabilidade um aumento ou liberar o cartão de crédito para você como pode ser que você faça e ainda leve um tempo certo tempo para você ganhar nem sempre você fazendo esse tipo de procedimento garante que você vai ter esse aumento assim em cima na bucha não não tem nada garantido agora o que está acontecendo é que algumas pessoas têm tido êxito com o mercado pago ao fazer esse procedimento de fazer a portabilidade salário e pouco tempo depois recebe aí a notificação de que você tem aumento de limite e a própria justificativa do mercado pago que esse aumento de limite foi justamente por você ter feito a portabilidade de salário com a instituição financeira deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você já fez portabilidade para alguma instituição financeira se você conseguiu o cartão ou aumento de limite se para você foi rápido ou se demorou algum tempo para você vir a conseguir e também se você conseguiu ou deixar aqui abaixo se você foi uma dessas pessoas que fez essa portabilidade para o mercado pago e que também ganhou e também pode deixar aqui abaixo se você fez a portabilidade para o mercado pago e não ganhou nada vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância da próxima pessoal falou